São 10 horas e 9 minutos, vamos trazer mais notícias com a repórter Samanta Correia com os destaques do dia. Bom dia Júnior, bom dia a todos que assistem o programa Primeiro Clique. Bom, a gente está vendo que os últimos dias na nossa região foram bastante movimentados. E nos destaques do dia a gente continua falando sobre a criminalidade. No município de Porto Belo, dois homens acabaram sendo presos com mais de 5 quilos de maconha. Eles foram abordados em uma motocicleta na última terça-feira. Era por volta de 9 horas quando a polícia realizava uma barreira no bairro Perequê, no município de Porto Belo. A polícia da região de Porto Belo vem fazendo um belo trabalho e realiza barreiras ali constantemente. Durante uma revista pessoal, na mochila do carona, esse jovem que vocês viram nas imagens, havia uma grande quantidade de maconha, dividida em 9 porções. Ele é identificado como Erisson Felipe Vieira, de 26 anos. Ele admitiu ter buscado a droga em Florianópolis e que entregaria na região de Costa Esmeralda. Na sua residência, ainda foram encontradas uma balança de precisão, uma arma de fogo falsa, além de várias porções de drogas sintéticas. O condutor da moto, identificado como William Miller da Silva, de 20 anos, também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Outras duas pessoas, suspeitas de participação no delito, foram conduzidas, mas responderão em liberdade. Um belo trabalho da polícia de Porto Belo, que a gente vê que constantemente realiza barreiras policiais ali no bairro Perequê, realmente para tentar coibir o tráfico de drogas. Em uma outra situação, o município de Tijucas, a gente viu que nos últimos dias foi bastante movimentado, o Júnior já trouxe diversas ocorrências aqui no primeiro clique. E desta vez, infratores acabaram sofrendo um acidente de trânsito após uma tentativa de fuga. Dois jovens sofreram um acidente com uma motocicleta após fugirem da polícia na madrugada de quarta-feira. Eles foram avistados na rua José Manuel Reis, bem no centro de Tijucas. Era por volta de uma hora quando eles empreenderam fuga após uma tentativa de abordagem da polícia. Próximo à rótula ali do Mato Atlântico, eles acabaram perdendo o controle do veículo e caíram. Aí na imagem vocês veem o material que foi apreendido com um dos jovens. Informações dão conta de que o caro entrou no mato e não foi mais localizado, mas o condutor foi detido. Além das infrações, foram encontrados 40 gramas de crack que vocês viram na imagem. O adolescente de apenas 17 anos foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, mas a gente sabe que por ser menor de idade, provavelmente já está na rua de novo. Agora a gente vai falar sobre acidentes de trânsito. Eles são constantes aqui na nossa região e em Nova Trento, o muro de uma residência acabou ficando destruído após ser atingido por um veículo. A gente tem as imagens aí, olha só, essa situação. Um dos veículos no acidente atingiu o muro da casa que fica na rua Rolinho Reis, em Nova Trento. Este fato aconteceu na última terça. Era por volta de 3 horas quando o gol e um sandeiro, ambos com placas da cidade, se envolveram na colisão. Mesmo com o impacto, que dá para ver na imagem que foi bem grande, graças a que ninguém se feriu. Danos foi acionada, esteve na situação e fez o registro da ocorrência. Então vocês viram nas imagens a pancada, né? Realmente acabou destruindo o muro dessa residência, mas graças a Deus ninguém se feriu. E uma outra situação no município de Porto Belo. Um acidente foi registrado na rua Elí Cruz, próximo ao posto de saúde, no bairro Alto Perequê. Era por volta de 7 horas da manhã de hoje, quando os bombeiros foram acionados para prestar socorro à condutora de uma motocicleta. Ela acabou ficando ferida após colidir com o carro. Informações dão conta de que ela acabou ficando até desacordada, né? Inconsciente. Então acidentes de trânsito têm acontecido diariamente na nossa região, muitas vezes por imprudência. E também a gente sabe que a situação das estradas na nossa região colabora muito para que acidentes como esse aconteçam. Até o momento, esses são os destaques do dia. Para mais informações, acessem o portal do VIP Social na internet. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos.